Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana do canal Orquídeos da Bibi e hoje eu vim aqui mostrar umas meninas floridas para vocês, umas nem tão bonitas porque eu vou mostrar para vocês o que esse bicho filho, arronca e fuça com um gato cego fez com a minha flor, com as minhas flores, é a primeira gente, é uma Mickey na gata gente, pensa numa flor gigante gente, gigante, gigante, gigante mas olha aqui, que jodiação, eu estava trabalhando gente na pecuária e aí, você já viu né, quando o rato, quando o gato sai, quando a gata sai, os ratos fazem a festa né olha aqui para vocês verem comeu tudo gente, o cultivo dessa planta aqui para mim foi o seguinte é, foi um cultivo, é um cultivo fácil, tá, mas para você que tem essa planta, Mickey na gata é, evitem o máximo possível fazer replante, tá gente, em horas erradas que eu acho que foi isso que aconteceu aqui comigo, para ela não florir, é, o mais assim, mais depressa né deixa eu aumentar aqui o brilho, aí então assim, eu acho que foi isso que aconteceu eu plantei ela em época errada e por isso ela demorou a florir aqui em casa na faixa de mais ou menos uns 3 anos tá, foi isso mesmo, 3 anos para florir aqui em casa ansiedade? de nada a conta mas, gente sabe assim, aquele cheiro de chiclete tutti frutti misturado com rosa aquela rosa bem cheirosa bem suave, sabe, um cheiro gente, é muito cheirosa então, olha aí comidinha, mas tá aqui mostrando vou, tô aqui mostrando para vocês gente, olha o tamanho dessa flor olha aqui o tamanho dessa flor enorme você tem que sempre dar uma firmada no bobo estaquear porque a bicha é pesada, hein agora vou mostrar aqui mais uma para vocês que as vaquinhas estavam fazendo a festinha novamente e eu corri, levei lá para dentro só que lá dentro de casa, gente no beiral da varanda tá pegando muito sol eu tô sem sombrite em alguns lugares aqui no orquidário também eu tô sem sombrite, né então, eu tenho que tá caçando um lugar onde não pega sol para poder pôr elas dentro de casa mas olha aqui, gente que coisinha mais fofinha, gente olha aqui que trenzinho mais bonitinho floriu, olha aqui, ó olha aqui, ó floriu com duas frentes duas frentes maravilhosas tá plantada num tronco de arueira e fácil cultivo também, gente fácil cultivo sombreamento delas, gente sombrite 50% tá? não menos que isso e nem mais que isso porque senão ela não flora e se você colocar menos ela queima tá? como vocês perceberam tá com vegetal as folhas bem um amarelo verde mas não tão verdinho mas porque tá pegando bastante claridade, tá? olha tá vendo? então 50% acho que é o ideal para elas, tá? não tenho a ideia dessa porque sumiu a praquinha é isso a outra planta que eu quero mostrar para vocês é aquela lembra? aquela que eu peguei um tronco fiz um cachipô e ela não floria não floria não floria não floria deixa eu tirar essa sacolinha daqui que tá feia aí o que que aconteceu com ela? ela ia floria aqui eu cheguei de viagem tava o bulbo quebrado beleza peguei folha selei bonitinha tá? aí floriu ano passado e agora esse ano então dá pra ver dá pra mim saber que essa aqui é uma planta que floria apenas uma vez no ano tá gente? mas olha ai gente isso é perfeito né? muito perfeito olha gente ela tem uns bulbo bem comprido ó bem comprido mesmo então ó quando você tiver essas plantas com pridéula aí com esses bulbo gigante vocês amarram vocês não fazem igual eu não tá? vocês amarram estaqueiam que é pra não ter o perigo de você perder a floração mas olha a floração dela que coisa mais linda aí os bichinhos começam a atacar que é a tal da vaquinha cadê minha vaquinha que tava aqui? ah eu tinha pegado uma pra mostrar pra vocês o que que é a vaquinha gente que destrói as flores que acaba em segundos com as flores comprei uma tal de placa pra não pra grudar os insetos mas a plaquinha minha filha não tá adiantando grandes coisas não olha mas é linda é perfumada é um perfume bem suave bem gostoso também não é aquele perfume enjoativo tá? é uma catleia também de fácil cultivo tá? ela demorou um pouquinho pra floreir aqui em casa porque primeiramente foi não primeiro foi porque ela veio pra cá pra mim beber e depois é aconteceu aquele acaso aqui ó que o bubo quebrou né que seria então a primeira floração então na primeira floração dela só deu duas flores agora vieram três lindas e maravilhosas flores gente olha não olha o tamanho dessa flor gente ela é enorme gente ela é enorme enorme mesmo e eu já vou catar ela já vou levar lá pra dentro de casa caçar um cantinho pra ela pra durar mais por conta das vaquinhas né mas é uma planta muito fácil de muito fácil cultivo e agora eu vou mostrar uma pra vocês que nunca nunca pode faltar nunca elenca nunca falta por aqui no meu orquidário né vocês já conhecem ela já viram ela várias vezes no ano florino então vou trazer pra vocês ela essa planta essa planta gente ela é uma planta que flore absurdamente bem o ano inteiro vocês já viram ela aqui várias e várias vezes agora ela só tá com duas frentes mas alguns meses atrás ela floriu uma duas três com três frentes e ela está aqui essa branquela maravilhosa essa branquela linda com duas flores veio mais fraquinha também tá gente a floração dela vem só com duas o normal dela vir é com três quatro flores mas acho que ela tá cansadinha e aí nessa próxima nessa floração aqui ela veio com duas flores e na outra frente aqui ela tá com um botão somente um botão gente mas essa planta aqui é espetacular ela é cheirosa ela é muito florífera muito fácil de cultivar e tá uma torceirinha até bonitinha tá muito bonitinha a torceirinha dela muito linda que é minha princesa outra princesa né muito linda olha mostrar um pouquinho pra vocês sombrite pra ela gente 50% também tá plantado na madeira como vocês viram as outras é mais é madeira que eu uso aqui ou cachepô de madeira né então assim é o que eu tenho facilidade é eu tenho facilidade em encontrar troncos eu tenho facilidade em fazer cachepô que vocês sabem que eu mesmo faço os meus cachepôs então olha eu sei que elas gostam então assim aqui pra mim a forma que eu não perdi mais orquídea foi essa foi em cachepô foi em tronco é sem frescura tá gente porque é minhas plantas não tem frescura nenhuma não tem não vou dar um tratamento melhor pra essa do que pra aquela não não tem disso não é tudo igual tudo a mesma adubação de uma é pra outra se eu tenho fungicida eu não vou passar só em uma eu já vou passar em todas eu já passo em todas então o mesmo cultivo de uma é da outra adubação substrato tá é antes eu usava muita casca de pinos com brita só que eu andei percebendo que a casca de pinos ela atrai mais bichinhos né então eu larguei de usar a casca de pinos e tô aos poucos não é de uma vez né aos poucos mudando o meu substrato das minhas plantas né que é brita com casca de macadâmia tá e adubo vocês já sabem qual é nutriork e o aminoácido e só tá só isso nada mais que isso é o que tá fazendo elas felizes é o que faz elas felizes e traz essas lindas florações aqui pra gente ó né não é linda gente olha isso daqui muito linda e perfumada tá gente perfumadíssima então deixa deixa eu dar um pausa e mostrar um trem pra vocês também eu ia gravar pra vocês o vídeo mas não deu a caixa chegou numa sexta-feira bem no dia que eu tava bem arrochada mesmo de serviço e aí olha aqui olha aqui pra vocês ver ó esse dendróbio aqui ó dendróbio eu ganhei no sorteio mas deixa eu ver gigante um anosmo gigante que eu ganhei na live da Fran vocês lembram né aí tá aqui aí tem uma rubiquete rubiquete a serina olha que gachinha mamãe que eu ganhei de outra amiga olha que linda aí tem esqueci o nome dessa rodriguezia venusta gente olha que torceira ô pai misericórdia senhor me dá me dá sabedoria pra cuidar dessa bichinha olha a torceira gente que linda aceito sugestões e dicas de como cultivar em local quente tá vocês aí ó me ajudam tem também essa daqui que foi presente de outra amiga as as pásia lunata tá gente ela assim deu uma sofridinha porque é normal né gente oncídio é essas plantinhas com as folhinhas mais delicadinhas ó como essa são folhinhas finas são folhinhas delicadas que sofrem um pouco no transporte então ela sofreu um pouquinho mas tá brotando tá tá brotando e eu espero conseguir cultivá-la e foi presente de uma amiga eu não sei se eu posso falar o nome então não vou falar não essa daqui é uma maxilaria rufensis maxilaria rufensis olha que gracinha essa daqui eu ganhei no sorteio e esse daqui é o dendróbrio dendróbrio stardust yellow que eu também ganhei no sorteio da live da Fran então essas são as plantinhas eu só tenho a agradecer as meninas as minhas amigas que me mandaram esses presentão essas coisinhas mais mimosas do mundo esses trenzinhos mais fofinho se Deus quiser loguinho eu quero estar aqui mostrando floração para vocês tá olha bonitinho 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 lindas eu amei gente ó eu acho que é um dos melhores presentes que uma pessoa viciada em orquídea pode receber orquídea né então tá aqui ó meninas recebi o presente de vocês muito obrigado tá gente é assim eu não gravei o vídeo antes né por esse motivo né gente eu tava trabalhando na pecuária então muito corrido pra mim muito corrido então não tive nem tempo de de abrir a caixa namorar elas do jeito que eu gosto eu vim namorar elas no domingo é no domingo e olha muito bonitinho amei amei tá meninas muito 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 mesmo obrigado agradeço vocês e eu acho que era só isso né que eu tinha que não peraí tem outro trenzinho ali a outra pra po tchau bananei tudo a outra plantinha gente é essa daqui muito exótica ela chama Repidendro Ciliare 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 é uma plantinha muito exótica olha que gracinha muito bonitinha isso aqui já tá acabando creio eu ou algum bichinho fez polinização por aqui mas olha que gracinha muito bonitinha ela dá uns cachos gente ó ela dá uma haste e nas hastes vem saindo os botões tá você que tem o seu epidendro ciliare aí ó ela dá haste e vem saindo os botões tá vendo e olha quanta flor e olha que vegetal gente ó sinceramente se fosse se fosse eu Fabiana alguns anos atrás no meu começo de cultivo eu diria temaria e afirmaria que essa planta é uma cateleia mas não é uma cateleia olha o vegetal dela dele né que é menino epidendrociliari é um meninão mas parece uma menina uma cateleia mas não é uma cateleia gente olha aqui gente é uma cateleia pra mim é uma cateleia olha aqui pra vocês as folhas não é idêntico ao vegetal de uma cateleia então ele tá no sombrito também 50% tá gente é secou eu rego não deixo faltar água pra ele não sei se eu estou errada é fazendo isso né mas assim secou que seja que ele tá bem seco eu venho e rego porque eu acho assim mesmo que ele tenha reserva de água nos bulbos eu acho que é uma planta que se desidratar eu acho que dá B.O. então ela morre né então eu prefiro jogar água aguar sempre que tá seco do que deixar morrer de sede e depois perder a planta então tá aqui a planta epidendro ciliare linda né então era isso meninas que eu queria mostrar pra vocês tá essas plantinhas agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e pedir também você que não é inscrito no meu canal se inscreva curte comenta compartilhe ative o sininho de notificações pra toda vez que eu gravar um vídeo as notificações caem aí no telefone de vocês tá certo um beijão pra vocês tá gente um beijão mesmo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau